Bom dia a todos, sintam-se cumprimentados, vamos dar seguimento à programação e apesar de o tema não ser diretamente cirúrgico, é um tema atual e muito preocupante, que é essa síndrome de burnout e para nossa felicidade, todos os componentes da mesa que irão falar sobre esse tema são cirurgiões. Eu convido então, já para fazer assento à mesa, os moderadores, que é o doutor Edivaldo, por favor, o doutor Fernando, os palestrantes aqui na mesa, será inicialmente o colega Florentino Cardoso e depois o coordenador da Câmara Técnica de Cirurgia, o nosso colega Jorge Machado Cury. Por favor, Florentino, o senhor tem assento à mesa. Florentino, muitos de vocês aqui, eu acho que todos já conhecem, por favor, Florentino, cirurgião alcológico, titulado Colégio Brasileiro de Cirurgiões, ex-presidente da MB, saiu agora recentemente, e fellow do Colégio Americano de Cirurgiões. Florentino, se eu concedo com a palavra, peço aos palestrantes que nos estendam tanto em suas falas para que demais facilitem o debate que é fundamental. Por favor, Florentino, com a palavra. Muito bom dia a todos, agradecer o convite que foi feito à Associação Médica Brasileira, na verdade, seria um outro colega que estaria aqui, teve um problema de ordem pessoal e eu vim tentar substituí-lo, certamente não farei a altura. O tema burnout nos preocupa já faz algum tempo. Eu vou pedir a permissão de todos para, pelo menos, metade, um terço, metade dos slides, dizem respeito a um projeto que foi construído com a Associação Médica Brasileira, várias sociedades e especialidades, com uma indústria farmacêutica chamada Bayer, em que, para fazer uma grande campanha que dizia respeito à preocupação com o médico, lançou no ano passado, e essa campanha circulou em vários locais, em torno do Dia do Médico, a campanha chama-se Se Cuida, Doutor, e o foco era muito em burnout. O Conselho Federal de Medicina acompanhou isso tudo muito de perto. Eu tenho a sorte de ainda ver estudantes, agora só do quinto e sexto ano, e ver residentes de cirurgia geral e cirurgia do aparelho digestivo. É cada vez maior a nossa preocupação em relação aos residentes. residentes desistindo no início da residência e residentes desistindo no meio da residência. E o que tem nos preocupado muito ainda é a maneira com a qual eles estão trabalhando. De que maneira eles têm se dedicado à formação barra trabalho. Muitos fazem paralelo a formação com o trabalho, diferente da minha época, por exemplo. Outro dado preocupante é que nós temos visto cada vez mais médicos, e aí é de diferentes idades, de diferentes especialidades, umas concentrando mais, que diz respeito ao suicídio. Ontem eu, meu amigo querido Dalvélio, por sermos irmãos, porque nordestino é tudo irmão, uma residente lá na Paraíba, de gastroenterologia, cearense, suicidou-se. Uma moça bastante jovem. Nós sabemos de vários relatos, e isso não é comum só no Ceará, na Paraíba, como tem sido muito comum nos grandes centros, nas grandes instituições, vídeo que aconteceu com a nossa maior, mais conceituada, mais difundida, escola de medicina do país, que é a Universidade de São Paulo, Campos São Paulo, em que já tiveram alguns desfechos não inadequados. A síndrome, eu não vou me deter muito sobre ela, mas é também chamada a síndrome do esgotamento profissional, em que as pessoas começam a ter comportamentos que vão mudando de maneira gradativa, e às vezes nós, preceptores, não percebemos, não detectamos, não orientamos. Ou, às vezes, quando percebemos, temos receio de abordar. Ou, quando abordamos, o fazemos de maneira tímida. Porque muitos daqueles, talvez a maioria, eles não aceitam aquilo que eles estão apresentando. Se isolam, fogem, evitam, inclusive, conviver em sociedade, e fazem isso à medida do que é possível. E os desfechos ocorrem de maneira trágica, muitas vezes, e ocorrem em várias das profissões, e nós vamos debater aquilo que diz respeito à nossa. A síndrome de burnout, os nossos profissionais médicos ou estudantes de medicina. É sabido que o estresse, porque eles passam, é enorme. Pela sociedade, pela família, e eu tenho a ousadia de dizer que, hoje, o local de trabalho é, certamente, um dificultador, ou, talvez, um fator preponderante. Hospital, posto de saúde, nós trabalhamos todos sob estresse, porque as pessoas que lá estão, estão doentes, ou procuram porque estão doentes, e é normal que as pessoas doentes tenham exercebação de algumas atividades, e, às vezes, se tornam agressivas. Nós temos enormes exemplos, grandes exemplos, vários exemplos, de colegas nossos que foram agredidos em pronto-socorros e até postos de saúde. E, se antes isso era muito comum no público, já existe também no setor privado de saúde. Então, esse é o retrato que nós vemos com os nossos médicos e estudantes de medicina. Existem estágios, obviamente, o ideal é que nós detectemos, quando a pessoa começa a ficar um pouco menos ativa, um pouco mais isolada, interagindo menos, para que nós identifiquemos, conversemos e busquemos ajudá-las. Na maioria das vezes, obviamente, orientando para que procure um profissional, psicólogo, psiquiatra, o que quer que seja, para ajudá-la. Então, o estágio inicial de uma depressão leve, que se acentua, e, obviamente, pode chegar ao pior desfecho, que é esse que eu fiz referência, que aconteceu ontem em João Pessoa. A nossa formação médica depende de vários e vários fatores, e, obviamente, nós que lá estamos lidando com os médicos mais jovens, temos a obrigação de pensar, não somente em fazê-los bons tecnicamente. Nós temos a obrigação de, na medida do possível, tentar melhorar ou lapidar outros conceitos que dizem respeito, não somente a aspectos éticos, comportamentais, de relacionamento e vários outros. Pressão enorme, sabemos disso. Também é interessante que, óbvio que é um fórum de cirurgia geral, e esse é o escopo maior, é que nós, médicos, devemos ter como lema sempre o mais importante é o fazer melhor pelos nossos doentes. Nada é mais importante, julgo eu, mais importante na vida do médico do que se preocupar com os doentes. Nós temos a sorte de visitar várias instituições de saúde, aqui, fora do Brasil, enfim. Tem sido cada vez mais as instituições que crescem mais, as instituições que têm melhores indicadores, quer produtividade, quer de qualidade, especialmente desfecho em relação aos seus doentes, em que o slogan número um das instituições é paciente em primeiro lugar. Então, essa é a campanha, se cuida, doutor. Nós tivemos a sorte de fazer parte disso desde o início. Tem algumas informações importantes, que, por exemplo, nos Estados Unidos, três a quatro vezes o suicídio é mais frequente médico do que não médico. Nos Estados Unidos, a cada ano, cerca de 400 médicos se suicidam. 46% têm síndrome de burnout. E é, certamente, essa a nossa grande preocupação. O profissional de saúde, em terço relacionamento com as causas principais, características, em terço a preocupação com o que ocorre com o doente, já que ele é o foco da nossa atuação. Se envolve emocionalmente, tem dificuldade em repouso, em lazer, principalmente porque, cada vez mais, nós vemos médicos jovens em treinamento, querendo, desejando, às vezes por necessidade, outras vezes nem tanto, ganhar dinheiro fazendo em paralelo. Então, a exposição dos médicos a ambientes em que gera maior problema do ponto de vista emocional, levando à depressão de seus diferentes níveis, é cada vez maior. Característica nossa de que achamos que somos os maiores, os invencíveis, somos muito altruístas e que somos invulneráveis. Há um consenso que o doutor é um paciente difícil, que muitas vezes sequer cuida dele. Conheço alguns casos, tem vários outros relatados na literatura, de médicos que tiveram diagnóstico, que estão em tratamento, segmento, e aí eles começam a abandonar o tratamento. Conheço alguns casos, inclusive, de estudantes que a gente teve a oportunidade de acompanhar, tem um colega psiquiatra que escreveu um livro lá no Ceará sobre isso, em que eles começam a se sentir melhor, começam a se interagir mais e vão diminuindo, por conta própria, a dose de vários dos medicamentos que estavam tomando, de repente surtam e tem um desfecho extremamente ruim. Também foi plenamente noticiado na grande mídia o que aconteceu na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Medicina da USP, e tem vários trabalhos mostrando, por exemplo, 60% dos médicos têm hipertensão e não tratam. Em que 8 a 10% dos médicos são de alto risco por causa da vulnerabilidade emocional. têm uma prevalência alta de depressão e ansiedade. Alguns não querem reconhecer, muitos recusam tratamento. Como é a saúde médica? Extremamente complicada, e isso não é uma premissa só do nosso país, dos nossos estados maiores ou menores, mais pobres ou mais ricos, mas é algo que nós temos que encarar de frente esse desafio e tentar ajudar a todos esses que convivem conosco. Repetindo, perdoem, se torno cansativo, de dizer que nós, preceptores, devemos nos preocupar não somente com o aspecto técnico que nós estamos formando as pessoas. Olhar para ele como seres humanos, que precisam de ajuda, que estão em um ambiente, às vezes, hostil, complicado, de dor, sofrimento, e que muitos se envolvem naquilo e perdem o controle e não sabem mais segurar a rédea do burro para seguir adiante. Tem vários e vários artigos na literatura, burnout, e se você colocar em qualquer site de pesquisa, o número de citações é exaustivo. Mas eu peguei dois, um de setembro de 2016 e um outro de 2017, os dois artigos do Lancet, um deles é um editorial, em que chama a atenção do quanto isso é preocupante no Reino Unido e o quanto é preocupante também nos Estados Unidos. Saúde e resiliência da força de trabalho médico devem ser a prioridade máxima em qualquer sistema de saúde, quer público ou privado. E o que nós temos observado é que, por exemplo, o sistema de saúde, de um modo geral, vou citar o do nosso país, que eu conheço bem, muito bem, quer público ou privado, é que cada vez mais nós, médicos, somos submetidos a estresse no nosso ambiente de trabalho. é só observar quem trabalha nos prontos-socorros, é só observar quem trabalha nas unidades de terapia intensiva, é só observar quem trabalha nas nossas UPAs. A carga de trabalho é exaustiva, o número de doentes para ser visto é enorme, a pressão de doentes e familiares é incomensurável em cima de nós. Muitos certamente não suportam. E aí esse é um outro, de janeiro de 2017, esse é um editorial em que faz referência aos Estados Unidos, em que também diz que qualquer sistema de saúde sustentável que se preocupa com os seus profissionais deve estar atento às condições de trabalho e a como anda o pessoal de saúde trabalhando. Também tem várias citações nossas, o CFM tem um trabalho brilhante, bonito, de bastante tempo, em que tem essa preocupação com o burnout, só pegar os nossos jornais aqui do Conselho Federal de Medicina, suicídio entre médicos é preocupante, as razões nós sabemos algumas delas, Cremesp em São Paulo amplia assistência em saúde mental para os médicos, tentativa de suicídio em vários e vários estudantes é enorme. E às vezes nós levamos isso com pouco caso e muitos dos estudantes que deveriam ser tratados e alguns deles talvez não devessem terminar a medicina, eles se arrastam tornando-se médicos e tendo uma vida extremamente complicada. É comum nas nossas escolas quem entra sai médico, é comum nas nossas residências entra residente no primeiro dia de R1 e sai no último dia de R2, 3, 4 ou 5 especialista. Nós não temos bons filtros para identificar aquele que entra, nem todos devem sair. Esse é um exemplo de um jornal do Conselho Federal de Medicina, Burnout, ganha destaque na agenda dos conselhos, mostrando que há muito tempo, e esse trabalho realizado junto com a empresa que queria fazer uma grande campanha, chamando a atenção dos médicos para esse problema que nos aflige, nos causa constrangimento e muitas vezes dor. Deve estar no nosso radar o tempo inteiro. Então, aí é, resumindo o que faz a síndrome de Burnout, insônia, perda da concentração, desencorajamento, fadiga, enfim. Percetagem de médicos, são estatísticas americanas, me perdoem, nós não conhecemos as nossas, infelizmente ainda. Há algumas especialidades que são mais. E aí predominam os clínicos, os nossos clínicos e os médicos que trabalham nas emergências pronto-socorro e nas unidades de terapia intensiva. É alta estatística. As causas são várias, estão listadas aí as mais frequentes, e certamente nos choca. Essa também é a continuação, é o mesmo trabalho, mostrando estatística que as mulheres predominam, talvez tenham mais sensibilidade do que nós homens. E hoje, no Brasil, as mulheres também já são mais, temos mais estudantes de medicina mulheres do que homens. como é que está a saúde, e aí faz alguma relação, uma pesquisa de como é que a pessoa se sente, que atividades ele poderia ter, tipo lazer, e está comprovado que as pessoas, se comparar todos os médicos, as mulheres um pouco mais propensas a ter burnout, mas as pessoas todas, se você separa quem faz atividade física, quem não faz atividade física, os médicos que fazem atividade física, por exemplo, tem menos burnout. A história de droga, também é muito comum nas pessoas que têm, porque muitas procuram uma fuga, um isolamento, e às vezes caem em vícios. São outros dados, e aí eu queria chamar a atenção desse sentimento que tem, e para ter ideia de quanto eu julgo que nós deixamos isso muito à margem de lado, essa é uma manchete do The Guardian, mostrando que eles se preocupam muito com as pessoas que vivem em ambientes de guerra, ou que são fugitivos de guerra, no sentido de dar-lhes apoio psicológico. E nós conhecemos casos isolados de faculdades de medicina ou instituições de saúde que têm apoio psicológico para os médicos e outros profissionais de saúde. São um surveio com mil oncologistas, mostrando que é muitíssimo frequente síndrome de burnout nos médicos que fazem a especialidade, quer cirúrgica, quer clínica, quer radioterapia. Então, essa campanha chama a atenção para que nós todos juntos podemos sentar, discutir, planejar e organizar algo que seja possível, viável e que dê atenção a nós profissionais de saúde, que precisamos ter atenção em relação ao que está acontecendo à nossa vista, no nosso cotidiano, com pessoas que estamos formando, com médicos, amigos, colegas, maioria jovem, mas alguns idosos desalentados com as perspectivas da medicina. Então, esse foi o board, Associação Médica Brasileira, com várias e várias sociedades e especialidades, que certamente todas as outras foram convidadas, são convidadas, estão convidadas. O que queremos é colocar a síndrome de burnout na pauta da vida médica, para que, se Deus quiser, nós consigamos evitar algumas tragédias que têm acontecido por aí afora. Então, esses são os slides da campanha, e aí, já para finalizar, lhe dizer que eu gosto muito desse filme, eu vi inúmeras vezes, eu tive semana passada visitando a Hopkins e passei no pavilhão que tem o nome do Blalock. O Blalock, para quem não sabe, foi o cirurgião que desenhou a cirurgia de transposição dos grandes vasos, o bebê azul, e ele foi muito, muito bem iluminado, porque tinha um assistente, que era o Vivian Thomas, e foi o Vivian Thomas que desenhou verdadeiramente como é que se faz a transposição dos grandes vasos. E tem reconhecimento da Hopkins como um doutor Noris Causas de uma das mais prestigiadas instituições de saúde do mundo. E um texto interessante que diz no filme, no livro, é que dizem que a gente nunca viveu se não tiver do que se arrepender. Eu me arrependo, tenho alguns arrependimentos, mas acho que devem lembrar não do que perdemos, mas do que fizemos. Então, estão todos convidados a juntar fileiras, serrar fileiras e ajudar a cuidar de todos nós que precisamos. Um forte abraço, muito obrigado. Muito obrigado, Florentino, que você cumpriu aqui rigorosamente o tempo. Convido o coordenador da Câmara Técnica, o colega Jorge Carlos Machado Cury, para adiar a cena aqui na mesa. Cury é médico formado pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp 79, é cirurgião geral e tercivista e neutrólogo. Foi presidente da Sociedade Médico-Cirúrgica de Campinas, vice-presidente e presidente da Associação Paulista de Medicina, ocupou a Secretaria da Sociedade Brasileira de Nutrição Enteral e Pareteral e foi vice-presidente da Associação Médica Brasileira. No Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, participou da gestão 2003-2008, onde atuou na Comissão de Ética. Atualmente, é delegado da entidade em Campinas, é conselheiro federal de Medicina e coordenador das Câmaras Técnicas de Cirurgia Geral e de Segurança do Paciente. Faço a palavra ao colega Cury. Bom dia novamente. Na Câmara, quando a gente pensou no programa desse ano, nós não, até pelos inúmeros episódios recentes e até pelo histórico que brilhantemente o Florentino acabou de apresentar, nós não nos vimos a possibilidade de não colocar esse tema. Nós, cirurgiões, somos muito práticos e reconhecidos por essa característica. Mas tem muita coisa acontecendo que, aparentemente, mudou muito em relação à geração nossa e à geração atual. Se é que a gente pode dizer que existem algumas pessoas aí no intermeio. O fato é que essa questão do burnout, do estresse que o cirurgião e outras especialidades médicas estão sujeitas, a Florentino acabou de apresentar, inclusive, um ranking americano aí, mas eu tenho a impressão que é muito semelhante ao brasileiro, acho que nós precisaremos fazer isso em um futuro breve. E aí está, inclusive, uma pauta, talvez, para desenvolvermos juntos na própria área cirúrgica. E eu tive uma experiência muito pessoal em relação a esse assunto também. Minha filha terminou medicina há poucos anos atrás e até, talvez, por várias influências, optou por fazer cirurgia. Ficou uma semana numa residência de cirurgia em Campinas, considerada uma boa residência, mas muito exigente, e uma semana ela desistiu. Para mim, foi um choque desse alvo, assim. Eu falei, você não quer esperar um pouco, analisar melhor e tal? Ela falou, não, mas aí não vão poder chamar outro, etc. Eu já vi que não é isso que eu vou fazer. E ela era considerada uma pessoa, como foi dito aqui, inclusive, durante as apresentações anteriores, habilidosa cirurgicamente. Habilidosa cirurgicamente. Mas aí vem um fato, isso foi referido pelo Florentino também, as mulheres são mais sujeitas ao burnout. E eu fiquei pensando depois, bom, ela tomou essa decisão em casa, quando as mulheres tomem algumas decisões, nós respeitamos muito, porque elas têm muita opinião. E, geralmente, não dá certo quando você acaba querendo se contrapor, principalmente em relação a filhos e decisões. E ela está fazendo clínica médica, aparentemente está se dando muito bem, mas eu fiquei analisando toda aquela questão que ocorreu em casa, e também vendo, estudando, quando nós discutimos isso na Câmara, nós convidamos o Léo, que foi aqui colocado, ele, junto com o Leonardo, junto com o doutor Emanuel, o doutor Salomão, fazem uma brilhante frente aqui pela qualificação na psiquiatria, na assistência no Brasil, que eu considero muito importante, a Associação Brasileira de Psiquiatria tem participado muito também desse trabalho, está se fazendo, inclusive, nesse momento, uma pesquisa em relação a esse assunto. Eu fiz essa pequena introdução, porque eu acho que nós precisamos situar o assunto. Em qual momento, eu não vou tentar não ser repetitivo em relação àquilo que muito bem o Florentino já colocou, mas o fato é que, na população médica, em geral, nós temos um índice de depressão e de sintomas depressivos extremamente saliente em relação à população geral. Isso é reconhecido. será que piorou antes? Piorou atualmente em relação ao que nós tínhamos antes? Talvez a gente não tivesse esses números? Mudou muita coisa? Então, é importante essa apresentação do Léo. Na verdade, ele gostaria, deveria estar aqui, mas nós não vimos a possibilidade de impedir que ele faça um trabalho social muito importante no interior do Piauí, nessa data, e infelizmente ele não poderia estar presente. Então, características da psiquia dos médicos, altruízo, mecanismo de defesa perante o adoecer e a morte, autoestima baixa, sentimentos de inferioridade, insegurança, defesas narcisistas, são questões que se colocam e que, obviamente, nos fazem refletir. Por outro lado, é reconhecido que existem algumas pessoas que têm uma personalidade mais afeita a isso, mais obsessivas, sujeitas com essa maior competitividade, pensamentos antecipatórios, autossíntese de ansiedade, e aquela questão também da negação da existência de uma outra vida que não a médica como a própria negação da morte. Isso é característico também do médico, talvez até do cirurgião, muitas vezes, do intensivista, aquele sentido obstinado de tentar fazer, fazer, e até não reconhecer que a vida até é limitada. Isso tem sido muito discutido, inclusive, no contexto de cuidados paliativos. Também a questão da dependência, pessimismo, insatisfação nos relacionamentos afetivos, muito presente dentro do contexto médico. E essas pessoas, elas são, obviamente, muito mais sujeitas ao sofrimento com essas questões, e existe um comparativo, inclusive, em relação a profissões, onde a gente vê que, claramente, a medicina e outras profissões, mas claramente, a medicina é muito mais afeita a sofrer por várias questões estéticas, sociais, políticas, até religiosas, essas questões típicas da profissão e do stress, que qualquer profissão pode se sujeitar a um profissional. Por outro lado, vejam, um em cada dez estudantes já pensou em suicídio. Será que nós tínhamos conhecimento disso? No período de um ano do curso médico, é uma coisa saliente, 10%. Aqui tem um trabalho interessante, que foi feito em uma faculdade de medicina do estado de São Paulo, de Marília, mostrando como o estresse do primeiro ao sexto ano afeta esses estudantes, e isso, obviamente, pode interferir. Uma outra questão interessante é observar como, particularmente, em alguns momentos do curso médico, isso cabe reflexão também, alguns estudantes estão mais sujeitos a esse estresse, e particularmente as mulheres. Lembrando que hoje nós temos um número de mulheres provavelmente crescente que está ultrapassando em alguns estados, inclusive na minha faculdade, claramente isso é presente, é mais presente o sexo feminino do que o sexo masculino. Nós temos que entender que elas sofrem muito mais, talvez até pelas próprias exigências, questões familiares, que envolvem a mulher em relação ao que vai acontecer durante a profissão e durante o próprio curso de medicina. Os homens também passam por isso, mas vejo que de forma muito menos significativa. Existe uma curva, inclusive, durante os vários anos em relação a isso. Por outro lado, tem várias faculdades, a nossa tem, um grupo que trabalha esse assunto, inclusive, dão paro para os alunos e para residentes, atualmente. Nós queremos, inclusive, no futuro próximo, trazer para esses debates, esses grupos, para eles passarem um pouco melhor para nós, não foi possível dessa vez, mas, possivelmente, em alguns fóruns regionais, inclusive, eu sugiro que a gente convide esses grupos para passarem o trabalho que eles vêm fazendo, que é muito interessante. Por outro lado, a gente não fica sabendo muito, porque isso é colocado de forma um tanto sigilosa, até para resguardar, realmente, as pessoas com essas dificuldades, periodicamente, de forma mais intensa em alguns momentos no curso. E, obviamente, que os sintomas psíquicos, em relação a outros problemas de saúde, são muito mais presentes nos alunos. Tem uma outra questão que eu quero colocar aqui, muito interessante que o Léo levantou, e que afeta, particularmente, com certeza, todos os médicos, particularmente aqueles que trabalham na questão de urgência, e muito cirurgião também, que nos faz pensar. A questão da privação do sono. Então, aqui, você percebe, inclusive, que muitos têm arritmia cardíaca, tem distúrbios graves. Eu sei de alguns que depois estafam assim, tiveram arritmia, e tem alguns, inclusive, uma pessoa da minha turma que veio a falecer, uma residência de anestesia. Existe, por outro lado, uma questão muito importante aqui ser considerada na própria residência de cirurgia, aumento do número de erros. Demora-se muito mais para se conseguir fazer diagnóstico, para se tratar, inclusive, adequadamente os pacientes. Então, o teste de atenção, isso pode medir, através das pessoas que não tiveram um sono adequado, dificuldade de concentração, irritabilidade, sentimentos de autorreferência, inadequação afetiva associada ao humor negro, depressão. Então, vocês imaginem o residente que não dormiu direito ou o assistente que não dormiu direito fazendo cirurgia no dia seguinte. São coisas que nós temos que pensar. Então, está comprovado em vários trabalhos que o plantão noturno pode reduzir o período de latência do sono a níveis patológicos. Então, eu me lembro, eu acho que todos nós, na nossa época, particularmente quem fez residência de cirurgia, está acostumado de forma obstinada a enfrentar sono, continuar operando, e é necessário isso. Até é preocupante quando um residente atualmente fala vou sair no meio da cirurgia porque bateu o meu horário, nos causa uma estranheza terrível. Deixo essa pergunta. Qual é o meio termo para a gente colocar isso, desenvolver isso com os nossos alunos e residentes? Porque, por outro lado, precisamos chegar no modelo espartano, colocar um jovem no meio de feras para saber como é que ele consegue sobreviver ou não, mas, obviamente, que um cirurgião tem que saber acolher o sofrimento e saber continuar uma cirurgia, superar dores, superar sono, etc. É uma questão que se coloca. Qual é o limite disso? Será que as 60 horas colocadas para alguém que está em formação de clínica médica é a mesma coisa para o cirurgião? Tivemos um debate há poucos anos em Campinas, interessante em relação a isso, provocado até pelo Ministério Público, que, incitada pelos residentes que se sentiam assediados em relação à questão de plantões, fizeram essa queixa. A redução do cargo horário de trabalho foi acompanhada por redução do número de erros de médicos em UTI, por exemplo. Seguramente, na área cirúrgica, isso também se repete. Por outro lado, essa questão se torna muito mais saliente, particularmente no R1. Quero chamar atenção em relação a isso. Se a gente quer abordar o assunto, não há dúvida que o R1 é o momento que a gente deve estar muito atento com essa transição do egresso, com tudo que ele passou ali, para a residente, onde ele já é médico e pode exercer a profissão atuando diretamente no Brasil, diferente, parece, do que outros. Vocês veem que os sintomas repressivos no R1, eles são progressivos, são constatados em vários trabalhos. Olha essa curva que interessante, em 36 meses de residência, 3 anos. É muito, muito mais saliente no R1. Será que cabe aí um cuidado especial em relação a esse momento? Como é que nós vamos interpretar isso, cuidar disso? Por outro lado, querer tirar um cirurgião do momento que ele tem que aprender a enfrentar as dificuldades, eu acho que não cabe. Lógico que tudo isso está envolvido naquela questão de qualidade de vida, que muitos jovens inclusive reclamam muito, eu quero a minha qualidade de vida, e ajuda até inclusive na opção da escolha da especialidade, mas obviamente que associado com pior qualidade de vida está ser residente do primeiro ano, trabalhar com mais de 30 horas semanais de atendimento a pacientes críticos, e trabalhar em plantões fora da própria residência médica, que era uma coisa que era proibida no passado, permitido hoje até pelas dificuldades sociais e econômicas que nós temos, mas obviamente não faz bem para os residentes também. Então, carga horária maior que 60 horas por semana associada com o comprometimento da qualidade de vida, certamente ocorre. E vocês vejam aqui o início do R1 e o final do R1. Privação do sono, depressão, burnout, vejam que essas coisas estão associadas. São coisas interessantes que estão aí colocadas que nós precisamos refletir como interagir com isso. Também, em relação ao mercado de trabalho e a questão da carga horária, isso foi muito explorado, inclusive, naquele trabalho importante feito pelos conselhos, capitaneado pelo Conselho Federal da Demografia Médica no Brasil, vocês veem que o médico, ele tem na residência e continua tendo depois o número de horas de trabalho exagerado. Isso é sabido, tenta-se compensar questões de valorização, inclusive, que são lamentáveis, como esse quadro aqui também da Demografia Médica, com aumento da carga horária. E, obviamente, dá no que nós estamos assistindo. as pessoas estão com depressão, usando medicamentos de forma indiscriminada e até chegando a situações extremas como o suicídio. O burnout já foi aqui colocado, esgotamento emocional, despersonalização, baixa realização e, obviamente, está muito associada à questão de uma profissão de difícil continuidade com uma carreira médica. Fadiga, cansaço, alterações de humor, desinteresse, frieza, distanciamento, sensação de ineficácia profissional. Eu me pergunto, será que em algum momento nós já observamos isso em residentes? Com certeza. Eu até, aqui, uma pequena PNT, você me lembra de poucos anos atrás, um residente que foi um bom aluno, começou a fazer cirurgia, metade do R1, mais ou menos, estava acompanhando ele fazendo uma apendicite, tem alguma coisa errada aqui, um ótimo aluno, etc., completamente fora do time dos outros residentes. Depois fiquei sabendo que esse aluno estava conversando com a residência médica, estava tendo algum amparo. Poucas semanas depois, seguramente, extremamente transtornado, bateu o carro violentamente alcoolizado no poste e faleceu. Então é triste, será, você fica pensando, será que nós não percebemos o time? O que poderia ter sido feito? O Nelson Drollo com certeza lembra desse aluno, Gustavo também, Elcio também, passou por nós ali entre as nossas mãos e infelizmente aconteceu isso. Então, qual que é o time para tentar perceber isso que está acontecendo e interferir de alguma forma mais eficaz? E, obviamente, que essa questão aqui colocada em vários trabalhos também, é uma coisa alarmante, que as pessoas que estão nesse contexto, elas erram mais e trazem mais insatisfação, inclusive, na assistência médica. Eu queria deixar particularmente essa lembrança novamente em relação aos grupos que estão se instalando em todas as faculdades, que dão apoio a esses alunos, eu acho que a gente tem que trabalhar mais consonante com eles. Eu particularmente reconheço, eu muitas vezes não sabia do trabalho que era feito, eu acho que temos que interagir com eles, e particularmente eu digo aqui na área cirúrgica, para ver como, em que momento, a gente entender e que tipo de assistência sem ser também interferir exageradamente, porque às vezes até é caso, como já foi dito aqui em algum momento, de mudança de especialidade. por que uma pessoa que não tem aquele dom vai ficar insistindo tanto tempo e pode se dar mal, trazer insatisfação em situações piores ainda. Mas eu acho, quero agradecer mais uma vez a possibilidade de a gente estar debatendo aqui esses assuntos atualmente, inclusive com a presença marcante aqui da nossa Câmara, e sugiro realmente que a gente continue a desenvolver esses temas regionalmente, para termos brevemente coisas consistentes em relação a elas. Obrigado, pessoal. Obrigado, seu coordenador. Você foi cirúrgico na sua apresentação, muito de idade. Falava agora com o moderador, Edvaldo e Fernando, antes de passar para o debate. Edvaldo. Agradecer ao Conselho Federal de Medicina, da pessoa do doutor Carlos Vital, e também do nosso querido coordenador Jorge Cury, coordenador da Câmara Técnica do Instituto Geral. Primeiro, por me propiciar a participação na Câmara Técnica, e segundo, por estar aqui presente e participar desse evento. Também quero agradecer aqui a presença da doutora Rosana Leite de Mello, secretária executiva da Comissão Nacional de Residência Médica, que nos honra aqui com a sua presença, e também ao doutor Savino Gasperini, presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Eu, na verdade, eu queria fazer mais um depoimento com relação a essa síndrome de burnout. Há cinco anos, eu convivi com um residente que, no segundo trimestre, no segundo trimestre da sua residência, ele começou o seu estágio no plano de socorro de cirurgia lá do Hospital das Clínicas. e, depois de 30 dias de estágio, depois de uma visita, ele perguntou se podia falar comigo em particular. Tudo bem, terminamos uma visita e fomos para uma salinha e ele veio conversar comigo. E ele estava muito preocupado porque ele estava muito com medo porque ele não conseguia ter segurança em tomar as condutas no pronto-socorro, que ele ficava meio atrapalhado nas decisões de fazer pedidos de exames, qual era o meu melhor procedimento. Eu não fiquei muito atento, falei, olha, você fica tranquilo, você está começando a fazer residência, no seu plantão você nunca está sozinho, você tem do seu lado o R2, o R3, o R4, o preceptor e o assistente. Então, você fica seguro que esse ambiente aqui é um ambiente muito seguro, você não precisa estar preocupado. isso faz parte do seu desenvolvimento, isso vai fazer parte da sua evolução. Ele acabou terminando lá o estágio do PS. Depois de uns seis meses, ouvi dizer que ele estava tendo um problema de frequência, de chegar atrasado, mas também não dei muita atenção. Até que, quando faltava três meses para terminar o R2, ele fez uma tentativa de suicídio. Eu fui parar na UTI por uma tentativa de suicídio usando doses muito grandes de opioides. Mas não conseguiu, ficou na UTI 24 horas, acordou, chamou-se o psiquiatra, deu uma assistência para ele, e depois, no segundo dia, ele foi para casa, chamou-se a família, tudo, ele foi para casa. Ficou dois dias em casa, ele retorna de novo com outra tentativa de suicídio, aí injetando cloristo de potássio. Aí ficou de novo mais um tempo internado, acho que mais uns cinco dias internado, novamente conversou com a família, deu alta para ele, ele foi para casa. Aí ele fez a terceira tentativa, se jogou no décimo andar. Felizmente, mesmo se jogando no décimo andar, ele não veio a ter sucesso na sua tentativa de suicídio, ele sobreviveu a isso, teve uma fratura de fêmur, tratou da fratura de fêmur, uma fratura de bacia, e foi para casa, a última notícia que eu tenho dele há três meses, que hoje ele está atuando no médico sem fronteira. Depois dessa época, aí, poxa, vamos tentar entender, quer dizer, na verdade você tem alguns avisos, alguns alarmes, mas, por falta de, primeiro, conhecimento, segundo, por uma total inexperiência, isso passou totalmente desconhecido, como se fosse uma coisa muito natural. Aí, depois disso, a disciplina ou departamento começou a se preocupar muito com isso, a própria Coreme, lá do Hospital da China, também começou a se preocupar muito com isso. Então, o que eu estou querendo relatar é que o burnout, ele não acontece de repente. Ele é uma coisa que vai sendo gradual, ele vai mostrando alguns sinais, alguns sintomas, e que, às vezes, a gente não percebe. Acho que é uma coisa natural da residência médica e até mesmo do profissional médico. Acho que isso é um excesso de trabalho, acho que ele trabalhou muito ontem. Tá bom, deixa passar que ele vai melhorar e você vai negligenciando este assunto. Então, hoje, por exemplo, eu, pessoalmente, me preocupo muito quando eu vejo um residente que ele não está dando a devida atenção com o doente. Ele começa a tratar essa pessoa mais como uma doença, mais como um objeto, ele não quer se envolver muito. Ele está muito mais preocupado com a técnica da gastrectonia e não está preocupado com o doente. Isso, hoje, para mim, já é um sinal de alarme. Vamos acompanhar esse residente, vamos ver qual é a postura, ver se é um fato isolado, se é uma coisa circunstancial, porque a gente precisa estar prestando atenção nisso. A faculdade deu grandes demonstrações disso. Então, por exemplo, antes, os alunos da faculdade tinham uma assistência psicológica. essa assistência psicológica se estendeu aos residentes. Então, a própria faculdade dá essa assistência psicológica, acho que isso foi muito bom. E a última reunião da Coreme lá no HC, que foi repetida na congregação da faculdade, se fez uma pesquisa entre todos os residentes do HC, onde se verificou que 70% dos residentes têm uma tendência depressiva. Então, estão em uma fase depressiva no sentido de ter que fazer um tratamento medicamentoso ou psicoterápico. Mas, no questionário, demonstra um perfil depressivo. Então, isso só assinala, pelo menos, para aquele ambiente nosso, que nós que lidamos com esse pessoal, devemos estar muito mais atentos para tentar fazer o diagnóstico de burnout. E, com isso, poder fazer uma atuação e não chegar no seu momento final, que é a tentativa de suicídio. Acho que é um assunto que merece toda a atenção nos dias atuais, somando a vida moderna, a vida tecnológica, os compromissos, os níveis de competitividade. Muito obrigado, Edvaldo. Fernando, por favor. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a todos na mesa, na pessoa do doutor Edvaldo. Eu te amo. Gostaria de cumprimentar as mulheres da plateia, que, infelizmente, são em número pequeno, mas eu acredito que estão crescendo muito, especialmente no meio cirúrgico, na pessoa da doutora Rosana Mello, representante da Comissão Nacional de Residência Médica. Gostaria de cumprimentar os demais colegas cirurgiões, na pessoa do doutor Jorandir Ribas, cumprimento a todos os presentes. Parabenizo aos dois explanadores, realmente, um tema extremamente importante, atual. Eu tive uma palestra há pouco tempo lá em Rondônia, desculpa não ter me apresentado, sou Fernando Máximo, cirurgião de Rondônia, de uma colega médica de Manaus, intensivista, que teve síndrome de burnout, foi se consultar no Rio de Janeiro com um psiquiatra e estava tão grave o caso dela que ela fez insuficiência cardíaca, fez insuficiência renal, insuficiência hepática, estava à beira da morte mesmo e o psiquiatra falou para ela, olha, ou você decide entre viver ou continuar sendo médica. e ela teve que abandonar a profissão e hoje ela vive pelo Brasil dando palestras, esteve lá em Rondônia no Sindicato Médico falando para a gente da importância dessa doença, de quantas pessoas estão sendo acometidas, de quantos médicos estão padecendo com isso. E a gente começa a ler alguns artigos sobre algumas coisas que têm afligido os médicos e a gente fica assustado. Por exemplo, no Brasil, o médico tem quatro vezes mais depressão do que a população comum. o médico se separa conjugalmente duas vezes mais do que o restante da população. E isso, obviamente, vai trazer estresse para a família e uma série de outras coisas. O médico morre muito mais cedo. O médico suicida-se. Na população comum, tem 11 suicídios a cada 100 mil habitantes por ano. Entre os médicos, 36 suicídios por ano a cada 100 mil habitantes. Então, vive muito menos. E aí eu começo a perguntar, será que nós estamos tendo uma atenção especial sobre isso? Será que nós estamos nos dando essa atenção especial? Será que o governo tem nos olhado de forma diferente? Porque a gente observa que o agricultor se aposenta um pouco mais cedo porque morre mais cedo. O policial, a mesma coisa. E o médico? Consegue se aposentar mais cedo? Existe uma lei que regulamenta isso? E eu já começo a puxar o gancho falando desse assunto importante, falando do médico que está morrendo, que está sofrendo, que nós precisamos ter mais representatividade parlamentar. Infelizmente, nós somos muito poucos representados. Temos lá a bancada da bala, a bancada do boi, a bancada da bíblia, e nós não temos a bancada do bisturi ou do avental branco. E nós precisamos disso, porque nós observamos, óbvio, se o médico está morrendo mais cedo, nós temos que nos aposentar mais cedo. Claro, o agricultor se aposenta, o policial se aposenta e outras profissões mais, porque morrem mais cedo. O médico, nós temos perdido vários debates no meio político. Quando a gente fala de ato médico, perdemos boa parte. Quando a gente fala programa mais médicos, perdemos. Quando nós falamos de piso salarial, de carreira médica, quando nós falamos desse absurdo, desse R0 de programa de saúde da família que criaram, que os médicos recém-formados, que um decreto presidencial que, graças a Deus, a doutora Rosana tem ajudado bastante para tentar barrar isso, mas é uma aberração. O médico tem que passar um ano no programa de saúde da família, no seu R0, recebendo salário de residente, sem ter uma estrutura de uma preceptoria adequada. Nós estamos observando essa abertura de faculdades médicas e o número de vagas para a medicina aumentando no Brasil. Graças a Deus, agora tem um decreto presidencial que deu uma barrada nisso, mas é absurdo. O Brasil forma 30 mil médicos por ano, daqui a alguns anos, segundo estatísticas do próprio CFM, daqui a 20 anos nós teremos mais médicos do que auxiliares, do que técnicos em enfermagem no Brasil. Daqui a 20 anos nós teremos mais médicos do que técnicos em enfermagem. Confirmei isso, doutor Cury? Foi passado para a gente na reunião da Câmara Técnica. Então, um absurdo e ninguém freia isso. E nós não observamos que nós precisamos de alguma forma de fazer com que as coisas venham de cima para baixo, através de leis, através de deputados, senadores. Então, só puxando o gancho para isso, a gente tem que se atentar. E foi criado agora o Instituto Brasileiro de Defesa da Medicina, que o doutor Jurandir faz parte, o doutor Paulo Corsi faz parte, talvez me desculpe se tem algum outro aqui. Criado por algumas entidades médicas, gerenciado ali pelo deputado Mandetta, deputado Lelo, deputado Irã, que são médicos que nos defendem, com esse objetivo de formarmos mais médicos que nos representem, termos mais médicos no parlamento para que nos defendam, para que façam leis que venham a nos beneficiar. não que nós queremos ter privilégios ou direitos especiais ou leis especiais para a gente, não, mas para suprir a nossa deficiência, aquilo que nós perdemos ao longo do tempo. Então, era só para aproveitar o gancho, parabéns aos palestrantes, parabéns ao CFM por ter criado esse Fora Câmara Técnica. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, doutor Cury. E, realmente, muito bacana, muito interessante. Eu só queria... Até peço desculpa por ter puxado esse gancho para a parte política, porque eu acho fundamental, acho extremamente importante. acho que nós temos que começar a nos atentar para isso. Dois dias atrás, quarta-feira, pela primeira vez, durante uma aula na Universidade Federal de Rondônia, eu dei uma aula de clínica cirúrgica e, ao final da aula, cinco minutinhos, eu falei isso que estou falando para vocês aqui, das coisas que a gente tem perdido, da importância de nós começarmos a nos atentar. Porque os advogados são unidos, a bancada do BOE é unida, da bala, da Bíblia, e nós não temos uma bancada que nos defenda. enquanto nós começarmos a continuarmos ignorando isso, não pensarmos que temos que nos unir em prol dessa causa, seremos sempre perdedores das batalhas no meio político. Obrigado. Fernando, agradeço que não dá a organização do evento. Bem, vamos abrir agora para o debate, já estou vendo que a Rosana está inscrita. Por favor. Bom dia a todos, meu nome é Rosana, parabenizo a mesa por esse tema, e algo que é muito caro para nós, enquanto Comissão Nacional de Residência Médica, o ano passado, esse ano, eu recebi o relatório faz exatamente umas duas semanas, não pude me debruçar em cima dele, a respeito das denúncias dos dois últimos anos que nós acolhemos na Comissão Nacional de Residência Médica. Um fato que chama muita atenção é que nós categorizamos nós até fizemos como que a gente ia fazer esse score, em relação ao assédio, em relação ao relacionamento entre preceptores. Isso foi a segunda causa maior de denúncias. Fora isso, nós percebemos na nossa comissão que o quanto têm crescido os problemas de ordem psiquiátricas, psicológicas, em todos os níveis. Então, assim, foi muito bem colocado em relação a essas gerações, X, Y, Z, que realmente, como o doutor Ivan colocou, nós temos que conhecer como que ele foi lá na adolescência para tentar interferir. Existem vários trabalhos no exterior, vários, não, pouquíssimos trabalhos no exterior, mas algo que a gente tem que começar a prestar mais atenção. Nós começamos a dizer, eu mesmo, uma daquelas que diz o seguinte, que a especialidade médica, ela que nos escolhe, não somos nós que a escolhemos. Eu vi um trabalho recentemente, isso está bem claro, na Finlândia, analisando os cinco perfis psicológicos, baseado em uma tabela validada deles, relacionando a especialidade que escolheu, por que desistiu em um determinado período de tempo, como que é toda essa relação. E nós observamos claramente, nesses cinco perfis, chamou atenção, claro, eu sou cirurgiã, que o perfil de quem é o cirurgião, quem escolheu a cirurgia, ele é mais consciencioso no sentido da meticulosidade, aquele que realmente não quer errar, tem um pouco de, ele coloca a neuroticidade, ele é mais estressado nesse sentido, a mente dele não é tão aberta quanto a do psiquiatra, quanto a do clínico. Então, assim, nós temos esses perfis, muitas vezes, a gente tem muita dificuldade em avaliar se o nosso residente, o nosso egresso, o nosso aluno da graduação, será que ele realmente se autoconhece? A gente que gosta muito de treinamento baseado em competência, essa é uma das competências que, não só os educandos, em todos os níveis da educação, que a gente chama a competência do autoconhecimento. Muitas vezes, a gente quer adaptar, eu costumo brincar, que a cirurgia, realmente, o cirurgião, eles não reclamam quando eles têm muito trabalho, eles reclamam quando eles não têm, eles se sentem como mais um para cumprir a escala quando eles não estão aprendendo, isso é os residentes. Ele não importa se ele acordou quatro horas da manhã, se ele fez miltoracosentese, eu falo isso porque a minha residência não é secamargo, nós ficávamos assim, acordávamos quatro horas em determinado estágio, dormimos uma hora da manhã, mas nas festas todo mundo assim, falando porque se operava muito, se tinha um retorno muito. Os que reclamam são justamente aqueles que tocam serviço, não têm preceptoria adequada, e isso perpassa por uma série de situações, que a gente também está envidando esforços para tentar valorizar. O preceptor no nosso país não é valorizado, mas se a gente fosse recordar também, o professor não é valorizado, professor universitário, isso eu repito, isso eu mostro quando eu encontro nossos amigos parlamentares, eu sou professora universitária, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, mestrado, 20 horas, eu ganho dois mil e trezentos reais, com desconto vai dar o quê? mil e oitocentos reais. Eu sou professora da medicina, mas o professor da física, o professor da química, da engenharia, ganha a mesma coisa. Então, um país que já começa por aí, aí a gente vai para a residência médica, preceptoria, ela não é valorizada tanto em termos de valores monetários, como de tempo também. Porque existem serviços que falam, olha, tudo bem, eu não consigo te pagar, mas eu vou te dar um tempo a mais para você ficar com o residente, para você ensinar para o residente. A gente discute muito isso hoje em dia, porque no passado, o médico, o professor da universidade, talvez, não vamos inferir sobre isso, mas no passado, ele conseguia ter a sua clínica e conseguiria ensinar. Hoje, não. Então, nós estamos nas universidades federais perdendo o corpo docente, preceptoria, Marcelo falou aqui, esses cursos de preceptoria raramente têm cirurgião. quando a gente oferece, na BEM, acho que era eu e você, e o Crote. E ortopedista nem se fala, tanto é que a SBOT vai fazer curso de preceptoria. Então, é um exemplo do CBC. Então, isso permeia várias situações. Aí vem a questão do autoconhecimento, a questão do choque entre as gerações. Nós estamos, é um tema extremamente caro. Na última plenária, teve uma senadora que entrou com um projeto de lei. antes de passar por lá, eles mandaram para o MEC fazer a manifestação, nós nos manifestamos. A obrigatoriedade do atendimento psiquiátrico e psicológico na graduação. Nós solicitamos que essa obrigatoriedade seja também na pós-graduação. Já foi aprovado em algumas instâncias, a gente acredita que esse tipo de lei vai ser aprovada. Como o Fernando mesmo falou. Nós temos que colocar pessoas, também lá, os parlamentares, que estejam sensíveis a isso. e, assim, a Comissão Nacional de Residência Médica, também nós estamos fazendo aquela parceria com o CREMESP em relação ao assédio, em relação... Nós estamos envidando alguns esforços para começar a falar sobre isso. Porque nós percebemos que os endos perceptores, fica aquele sentimento também, poxa, eu médico, por que eu não percebi um sinal? Mas é um contexto. O próprio perceptor, o próprio residente, o ambiente de trabalho é pesado? Depende. Depende do perfil. Por isso que, se o residente, como foi bem colocado, a partir do momento que a gente tem avaliações, ou ele desiste daquele programa de residência e vai fazer outro porque não é adequado ao perfil dele, mas nós temos que dar essa chance a ele, esse acolhimento a ele. E, a partir do momento que a gente começa a discutir esses temas, não ficar lá escondido, a discutir informação de preceptoria, a valorizar realmente a preceptoria, eu acho que a gente vai dar um passo muito grande em relação a esses aspectos que assumem. Obrigada. Obrigado, doutora Rosana. Continua aberta aqui para que quiser se manifestar, por favor. Obrigado. Bom dia a todos. Sérgio Tadeu, sou presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica. É interessante ouvir esse tema, sabe, é um tema que, inclusive, foi tema de uma reportagem de um dos nossos jornais há um ano atrás, mais ou menos, falando justamente sobre essa síndrome. E o que a gente vê, na realidade, é que o problema está existindo, certo? Está sendo detectado, se fala muito no problema, mas não se fala, se fala pouco de como resolver esse problema, como evitar esse problema, que seria um tema bastante interessante. Será que as nossas avaliações para receber esses residentes, elas não precisam ser repaginadas? Elas não precisam ser mudadas? Será que não precisa ter critérios que identifiquem a figura que vai desenvolver essa síndrome? Entendeu? Então, eu acho que o foco dentro dessa discussão é justamente, talvez, repensar como absorver esses residentes. Não pode um residente entrar na residência e uma semana depois dizer que não é aquilo que ele quer. Alguma coisa está errada. Eu tenho uma filha que formou em medicina, ela escolheu cinco especialidades. Ela não passava três meses que não mudasse. E eu perguntei a ela por que ela mudava. Não, é porque eu vi aqui uma coisa mais interessante, fiz um estágio e gostei. Ela mudava de estágio, não, vou fazer isso aqui agora. Então, talvez seja a hora de a gente repensar um pouco, não em falar da doença, que já está aí pragmaticamente instalada, mas talvez, talvez seja a hora de a gente começar a pensar em uma maneira de identificar uma maneira de identificar essas pessoas antes que elas entrem na residência. Talvez daí a gente fizesse um trabalho profilático, mudando como a maneira de avaliar, até para que a gente tenha muito menos casos dessa síndrome de presente. Então, uma sugestão que eu dou, talvez, é uma maneira de a gente repensar, que a gente não fala. A gente está agregando residentes de uma maneira como nós agregamos. é uma coisa que não existia no meu tempo, acho que não existia no tempo de ninguém aqui que tem mais de 30 anos de formado. A gente entrava na residência, trabalhava, morria de trabalhar, era aquilo que a gente queria, amava o que fazia. E hoje a gente vê, talvez, pela mudança da personalidade do próprio residente. O residente hoje, ele está na residência e tem uma BMW. Então, isso é uma questão do cara se angustiar. Como é que eu vou pagar esse carro? Eu me formei, fui comprar meu apartamento, seis anos depois que terminei a residência, mesmo assim pagando em 30 anos. Então, o mundo hoje mudou, as pessoas mudaram, as pessoas não pensam mais como se pensava no ano passado. As facilidades hoje são muitas. Hoje o cara tem um telefone que ele se comunica com o mundo inteiro sem sair de casa, do seu quarto. Antigamente, precisava de ir numa biblioteca, pedir um artigo científico e esperar 30 dias para chegar. Então, talvez seja o momento de começar a repensar a maneira de avaliar esses residentes de ingresso à residência. Muito obrigado. Por favor. Luiz Carlos Vombarten, CBC. Uma das preocupações que a gente tem justamente está na entrada do nosso aluno. Eu também tive uma experiência recente com 25 dias de residência. Uma nossa residente não desistiu da residência, desistiu da medicina. Ela resolveu que... E era uma aluna empenhada em ligas, etc., e assim por diante. Ela vai... Já começou outro curso, já está pensando em outro curso. Então, talvez uma das coisas que complica é a tal da judicialização do próprio ato do programa de residência médica, onde várias universidades hoje que têm programa de residência proíbem a entrevista. Essa entrevista tem que ser filmada, essa entrevista tem que ser... Tem que ter um psicólogo junto para ver a forma que é ser abordado, etc. E aquela entrevista trazia um conhecimento mais próximo do aluno. Os dois serviços que hoje eu trabalho e que têm atividade com residência não têm mais entrevista. Então, se você não conhece mais o residente, ele vem com o seu currículo básico. Então, nesse intuito profilático, eu não sei até que ponto essa entrevista poderia ser uma coisa interessante e até que ponto isso, dentro da própria Comissão de Residência Médica, hoje, justamente pelo problema de você transferir a uma entrevista um tônus, um valor de apreciação do aluno, se isso seria pertinente ou não. Mas, uma sugestão, quem sabe, isso poderia ser de alguma forma orientado com um psicólogo, etc., acompanhando, poderia mostrar, talvez, sinais de indício daqueles indivíduos que podiam ter um comportamento de risco. Muito obrigado. Obrigado. Alguém mais quer se manifestar. Bem, o assunto, vocês viram, é um polêmico, preocupante, a mesa composta por cirurgiões e alguns aqui até se revelando psiquiatra como nosso coordenador. Eu só tenho aqui que agradecer a todos os presentes e do Bolívio Cerrado, então, essa mesa. Muito obrigado. 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 Obrigado.